A mulher do Google, olha o que o Barla te mandou o mic. Ah não põe não velho, ninguém vai rir disso aí por favor ninguém vai rir. Ah velho, porra mano, olha a mulher do Google, você não colabora também comigo né velho. Dose exclusiva, Coronavac, Adiguinho, Coruja. Ah mano, olha o que o Marçandrade fez, é o filho da mãe. Olha lá Mike, olha aí, tá vendo? Mais uma para entrar. Toda semana eu vou fazer as desmontagem merda que manda pra gente ó. Já começamos com essas hoje ó. Olha lá ó. Olha lá só, olha lá, aí no cara me chama. Olha lá, que filha da puta velho. Tomar no cu velho. Tomar no cu velho. Neguinha rainha. Olha lá, olha que desgraça velho, olha. Você tirou essa foto de manhã? Meu, ó, olha essa banha desse cara. Não parece slime mesmo ó. Não, ele parece uma panqueca. Sabe uma panqueca? É. Quando você coloca na panela, ela desliza assim. É, ela abre né, ela dá. Isso. Quando você joga um omelete, ele vai indo pra um lado e pula. Olha meu amor. Dá o ovo, ele se esparrava pela pedideira. Olha isso. Dá pra fazer um omelete. Falando nisso bicho, hoje eu tava vendo uns negócios. Puta que pariu velho. Eu tava, eu tava, é cada coisa ridícula que já mandaram de mim nesse programa, que é, 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 é um absurdo, Mike. Isso aqui eu deveria processar. Olha isso ó. Olha lá ó. Lembra disso aqui ó? Ó, lógico. Minha cara tava bem mais redonda. Eu também devia processar se for assim. Nossa, é só ofensa ó. Olha, pra você que nunca viu o programa, o programa é esse nível aqui ó. Olha, olha aqui ó. Olha isso ó. Olha preciosa. Olha lá. Filha da puta me botou de preciosa velho. Eu não lembro quem foi esse marginal bandido. Mas olha só bicho. E pior que parece ó. Ele, ele é bom de Photoshop e eu fiquei parecendo, então eu fiquei parecendo a preciosa. Filha da puta esse cara, meu. Que vagabundo eu lembro. O difícil é acertar a luz, a cor. Esse cara conseguiu os dois. Pior que é, é verdade ó. Isso aqui era no de noite. Mestre mandou, o cara foi lá, printou a tela, né? Esse filho de quenga, filho de quenga, foi lá, printou a tela e me fez como uma baleia, né? Do frio ilho ó. Tá vendo? Do frio ilho. Ó que merda velho. Não, e os caras monta isso o dia inteiro, né? Aí os flagrantes também ó. Ó, isso nem foi, ó. Eles pegaram do mesmo programa, mesma câmera. Eu não botei a mão na boca, mas olha o que fizeram. Que nojo. Que nojo nada velho. Isso aqui ó. Muito nojento, cara. Eu tenho mania de fazer assim quando eu tô falando muitas vezes. Olha lá ó, tá vendo ó. Aí o vagabundo vai, faz isso e dá a impressão que eu tô comendo ranho ó. É preciso que eu tô comendo ranho. É, eu tenho mania de comer ranho. Essa é a sua mania. Eu nunca, eu nunca comi ranho, mãe. Já comi coisa nojenta, igual teu rabo, mas banho, mas ranho não, ranho não. Olha lá, dá essa aqui a clássica Araci na Top Demi, né? Já me fizer de Araci, olha lá. Essa tá bem mal feita. Olha, quero dar parabéns. Por que que esse homem aí não tá trabalhando na Pixar? Olha que maravilha de montagem, né? Ah lá, ficou boa. Ficou ruim não. Ah, que boa. Boa seu nariz, velho. Boa seu nariz. Tá ficando louco. Olha lá, essa aqui ficou boa. Olha lá. Eu lá, olha lá. Eita, nós na casa da Luís. Olha que maravilha. Aí tô casquenga ali, tocando uma viola lá. Todo mundo me vendo, obrigado. É casa da Luís Vermelha. Tudo vermelha, né? Aquele branco vermelho. Ficou bom. Ficou ótimo. Maravilhoso, né? Ah lá, eu com nervosão, né? Ah lá, eu no morro, né? Com os mano antes de uma missão, né? Isso aí é faixa de gaza, viu? Faixa de gaza. Aí tá vendo? Na cama é tranca na mão. Vou dar a hora, né, Mike? Ah lá, eu de dino da família dinossauro. É a melhor de todas. O cara que fez essa, meus parabéns. Até o fone ele encaixou. Então, foi o dia que eu comprei essa camisa, que é da cor, eu não percebi, né? Se eu tivesse tido, né, aquele estalo, eu não teria comprado essa camisa, que é muito... É a cor da camisa do dino da família dinossauro. É um filha da puta, viu? Na hora foi lá fazer essa ofensa pra mim, né? Desgraçado, velho. É, mas ficou ruim essa aí, viu, bicho? Ficou bem ruim. Putz, vamos lá. Olha aqui, ó. Essa aqui agora. Agora essa aqui, ó. Isso aqui foi uma foto que eu tirei com uma melancia, né? Aí os caras já botaram ali. Eu enfrente a Swift e pegaram a Swift de Osasco ainda. Isso aqui é perto da minha casa, velho. Ela abriu a Swift de Osasco. E meteram no lugar da melancia. Então é real. Não, é. E meteram... Que real. Vai tomar no cu, velho. Olha lá, ó. É... Meteram um talo de carne na minha mão, como se eu tivesse comendo carne, entendeu? É... Um bom de vagabundo, né? Gente vagabunda. Essa também é clássica, né? Isso é no The Noite. Lá, o Kid... O Kid Bengala... Isso não é montagem. É impossível ser montagem. Olha, é muito mal feito. O cara apareceu que nem um fantasma ali atrás, né? Passando a pica em mim, né? O Kid Bengala. Desgraçado, né? E aqui... Ó, isso aqui eu tava segurando um... Dois... Dois Xbox novo. Tava com uma foto. Aí o cara vai substituir por um hambúrguer, né? Não cortaram pelo menos. Não cortaram pelo menos. É, não vai lá, tá vendo? 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 Quem foi o filho da puta que me chamou de preciosa da Swift no chat? Eu vi, viu, animal? Eu vi, porra. Tô vendo, porra. Alex Silva. Você me respeita, velho. Alex Silva. Você me respeita, seu vagabundo. Ordinário. E essa aqui, né? Que... Ah, não, velho. Isso aí não. Não, 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 não. Aí não, aí não. Aí não. Ah, puta que pariu. Olha isso, Mike. Caraca, velho. O Kid Bengala. Ah, e a sua cara de prazer? A sua cara de prazer é impagável. É, tô vendo ali, né? É, bom. Mas isso aí é nosso tipo de ouvinte, né? Se você não conhece o programa, passe a conhecer o nível aí, esse baixíssimo. Estamos no ar todos os dias, de segunda a sexta principalmente, né? Das 10, às vezes sábado, domingo a gente faz, mas não é sempre. Mas de segunda a sexta é de lei, das 10 a 1 da manhã. Estamos por aqui. O que é isso? O que é isso?